Doutora, a gente deve deixar de arreia seguir o curso natural para nos vermos livres ali dos micróbios, né? Ou devemos segurar em determinado momento? Às vezes é impossível você segurar. Às vezes é impossível, né? É muito difícil, né? Às vezes é impossível, né? A urgência para a defecação, né? É tão grande que às vezes você não consegue fazer isso. Então você pode lançar a mão, neste momento, de algumas drogas que podem ajudar, vamos dizer assim, a diminuir o número e a frequência daquela evacuação. Então nós temos hoje no mercado aquelas drogas que são consideradas os antidiarreicos biológicos, que são muito importantes no tratamento das diarreias infecciosas. O que você não deve fazer nunca é utilizar antidiarreicos, como nós vemos hoje, tipo a aloperamida, porque ele causa um bloqueio no peristaltismo intestinal. E alguns pacientes que têm diarreia provocada pela Echerichia coli, enterocolítica, ele pode apresentar um quadro muito grave, que é um quadro chamado ilio paralítico. O intestino para, e parando, ele não vai mais conseguir defecar. E vai ficar, então, dentro do seu intestino, aquela bactéria altamente patogênica, levando, então, a quadros graves que podem chegar até o de uma septicemia, que é uma infecção generalizada, e esse paciente chegar a óbito. Então, você deve deixar seguir o curso natural. Se você defeca uma, duas, três ou quatro vezes ao dia, isso não está comprometendo. O seu estado geral deixa a sua diarreia seguir o seu curso natural. Se você nota que apresenta algum sinal de gravidade, então procure assistência médica. Doutora, e como é que deve ser a alimentação nesse período que a gente está com diarreia? A gente pode, por exemplo, estar com diarreia e se alimentar normalmente, por exemplo, fazer o almoço, o café da manhã, está tudo liberado? Você pode ter as suas três refeições ou quatro normais. O que você não pode é, que tem que priorizar, é na qualidade da sua alimentação. Claro que você não vai comer uma feijoada, uma panelada, uma mão de vaca, que são alimentos altamente gordurosos, como eu falei. Então, você tem que evitar refeições copiosas, refeições gordurosas, refeições picantes. Na preferência, nesse período, as carnes brancas, as carnes vermelhas e retirar a lactose durante pelo menos cinco dias. Doutora Jocelyn, e por que que algumas pessoas, quando vão falar, por exemplo, em público, elas ficam tão nervosas que ficam com diarreia? O que que isso acontece? É o componente emocional aí atuando, né, no sistema digestório. Nós sabemos que nós temos uma conexão direta cérebro-intestino. E essa conexão direta em algumas pessoas atua como um órgão de choque, né, do estresse, daquela situação que incomoda. Então, nessa situação de estresse, o que acontece é que nós liberamos, né, um hormônio chamado adrenalina, que vai fazer com que aumente o peristaltismo intestinal e, associado a essa questão, esses pacientes vão ter o maior número de evacuação. Vai fazer um concurso, uma prova, é o casamento, ou alguma outra coisa que te coloca numa situação de alarme, de estresse, então ele vai ter o maior número de evacuação. Mas é uma diarreia passageira, autolimitada, que não necessita, normal, que não necessita de grandes preocupações. Menos mal, né, doutora? E tá chegando mais perguntas pra senhora, vamos ver então de quem é. Olha só, tenho frequentemente diarreia durante o período menstrual ou quando fico nervosa. Isso é normal? A pergunta é da Rita Azevedo, do bairro Saci. Um abraço aí pra todo mundo do Saci. Então, doutora senhora, já falou a questão do nervosismo, mas no período menstrual isso é normal? É, no período menstrual a mulher, ela tem uma grande produção das prostaglandinas. E esse hormônio aumenta também o peristaltismo, levando não só a diarreia nesse período, a uma frequência maior, mesmo que não seja diarreia, mas a pessoa observa que houve uma alteração do seu hábito intestinal, como também a cólicas menstruais, que são muito comuns nesse período também. Olha só, infelizmente, doutora, nosso tempo está esgotando. Queria agradecer a participação de todo mundo. Dei um outro programa, a gente mostra mais perguntas, mas hoje não dá mais tempo esgotado. Doutora, mas antes da gente encerrar, a senhora tem um recadinho. Eu sei que está chegando aí na próxima quinta-feira, a gente está comemorando aqui em Teresina o Dia Mundial da Saúde Digestiva, na próxima quinta-feira, dia 29. Uma programação especial aqui no Piauí. Onde é que vai ser, doutora? Detalhes. O Dia Mundial da Saúde Digestiva, que também é o Dia do Gastroenterologista, vai ser no dia 29. É uma data mundial, escolhido pela Organização Mundial de Saúde, que também escolhe o tema. Esse tema vai ser muito interessante este ano. Nós vamos falar sobre a microbiota intestinal, que é uma coisa nova, relativamente nova e a sua importância na saúde e na doença. Então, a microbiota intestinal são esses milhões de bactérias que nós temos no nosso tubo digestivo. Nós temos mais bactérias do que células. São 100 trilhões de bactérias que estão abrigados no nosso corpo, sobretudo no corpo. Sobretudo no corpo. E o que vai ter nesse evento, então, de especial? A população toda pode participar? Faz o convite aí para todo mundo. Vai acontecer na Praça de Eventos do Teresina Shopping, a partir das 18h até as 22h30. E nós teremos três especialistas falando sobre a microbiota intestinal, novamente as diarreias agudas e crônicas e a relação dessa microbiota com a obesidade, que não é um problema de saúde que nós temos cada vez mais. Nós vamos ter também o aconselhamento, o teste rápido para a hepatite B, hepatite C, sífilis e AIDS e vamos ter também a vacina da hepatite B e da influenza H1N1 para aquelas populações, né, que são bem descritas pela Secretaria de Saúde do Estado. Tudo isso de graça, doutora? Tudo isso gratuitamente. Olha só. Desde já quero parabenizar todos os gastroenterologistas do Piauí, todos os nossos colegas aqui da cidade e também do interior, que tem feito com que a gastroenterologia do Piauí tenha sido essa excelência no tratamento e no cuidado dos nossos pacientes. Tá feito então o convite. Atenção, quinta-feira, dia 29, aí o dia mundial, né, doutora, da saúde digestiva lá no Teresina Shopping. Doutora, muito obrigado também. Parabéns, então, pelo dia que está chegando, tá bom? Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada a você também. Te aguardo a senhora aqui novamente, tá bom? Olha só.